mais um show de humor pessoal aqui com o roberto riso o seu sérgio aí ó o famoso seu sérgio aí fazendo participações o senhor tá perdido patrão aqui de fortaleza o senhor tá passeando o senhor tá passeando vendo o que homem vendo as gatas vendo as gatas isso como é o nome do senhor? Sérgio 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 seja bem-vindo viu seu sérgio é de onde? o senhor é de onde? do canal do canal eu sabia que aqui não tinha essas coisas viu seu sérgio quando tem nós come logo tá certo? seja bem-vindo a fortaleza tá gostado? vamos e seja bem-vindo viu tá quanto dia de férias em fortaleza seu sérgio? só seis dias seis dias seis dias graças a Deus é casado? é solteiro? casado casado cadê o rapaz? vem com o senhor com mulher meu amigo ah o senhor é casado com mulher? eu não sabia não eu não sabia não lógico ah o senhor gosta de mulher mesmo casado com mulher mesmo lógico meu filho e ela já sabe? mas é lógico né tá certo senhor sérgio fica com vontade tá certo? é de Manaus tá certo seja bem-vindo a fortaleza viu seu sérgio? ah vai ter eleição agora né pra presidente o senhor vai matar o Bolsonaro não né que ele manda matar a viada né vai 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 gente fecha aí com gentileza todo mundo brinca com avião santa agora pode vir sem a gregada não fica só com a gregada não fica só com a gregada é porque o homem ele coloca a mão no bolso e fica só na cor é bom demais né senhor sérgio sérgio faz assim só um pouquinho pra essa doença não pegar de mim assim pra perto do povo assim senhor sérgio pronto fica a vontade viu senhor sérgio segura meu filho com a tua idade brother dezesseis anos é virgem entendi entendi eu perguntei se ele era virgem é o jeito dele não tá mais o rapaz vocês são um casal? são o que? amigos só humm seu sérgio o que é que o senhor acha seu sérgio? viajando os dois só na amizade no mesmo hotel no mesmo hotel no mesmo quarto seu sérgio o senhor quer mais antigo? eu disse aí tira a mãozinha na piroca meu filho vc vc rs vc que vc 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 Você nos assustou, seu sérgio? Como é que fez no ouvido? Como é que fez no ouvido? Ficou assim, seu sérgio? Tá, você deve ficar ligado, seu sérgio. O senhor está em Fortaleza, em Manaus, não. Isso. Vamos errar em cima, gente. Se caso errar, não leve a mal. O erro é humano, mas também pode ser fatal. Está certo? Olha agora a apresentação para encerrar para vocês. Para não dizer que nós estamos com mentira no meio da rua, quer ver? Presta atenção lá. Eu pego essa folha de jornal, seu sérgio. As minhas mãos são bem mais rápidas do que a vista do senhor. Segura aqui, Lourinho, por gentileza. 16 anos. Vem para o Amigo, de viagem. 10. O Bolsonaro pega o do e para. Marra assim um pouquinho para cá, fecha as perrinhas. É de Manaus, né, seu sérgio? Também, o senhor também, né? Manaus está crescendo, né? Entra a vinha, entra em Manaus. Eita! Será que vai entrar em Manaus? Lá em Raichão. Ei, irmão. Como é que tu se chama? Renato. Renato, fecha as perrinhas, fecha. Hã? Ai, não fecha mais, não? Fala, fecha as perrinhas, seu sérgio, que ele vem. O senhor é pior ainda, viu? Vai, vai, ó. Vai dar certo, ó. Põe na mão direita, brother. Ó, duas folhas de jornal. Olha o que é que eu vou passar a transformar a vista de vocês. em um casal de povo, tá certo, brother? Vai ser, Thiago, né, do nome? Renato. Vai ser uma pombinha e um pombão. Uma rolinha e um rolão, tá certo, Renato? Você quer que eu comece pela pombinha mesmo que tá na sua mão? Ou pela pombana macho que tá na minha mão? Tanto faz? Pois me dê a pombinha. Segura o pombão. Ai, tu diz que tanto faz, hein? Tira a mão da pioca, macho. Ei, a pombinha com o pombão, a rolinha com o rolão. Agora me dê a pombinha. Dá a viagem pra formar o casal? Isso. Ó, seu Sérgio, como é que eu faço agora pra finalizar? Isso. Seu Sérgio, o senhor tá seis dias de férias em Fortaleza, né? Graças a Deus. Trabalha de que lá em Manaus? É, de que é que o senhor trabalha? O senhor segue, tem monitoramento de público de pessoas em plantas da vida. O senhor é técnico de manipulação? Não entendi não. Fala de novo. Fala de novo. Eu sou de pessoa de manipulação mesmo. Eu sou de pessoa de manipulação. Eu sou de pessoa de manipulação. Ai, é? Mas assim, pra resumir, seu Sérgio, que profissão é essa mesmo? Eu trabalho de porteiro, meu irmão. Por que é que o senhor não resumiu logo? Eu sou um porteiro. Quando? É preconceito, né? Ah, o pessoal tem preconceito com o senhor, com a categoria do senhor, é? É só com a categoria que o pessoal tem preconceito. O senhor? Seu Sérgio. Mas faz assim, seu Sérgio. Gente, né? Só mais um pouquinho pra lá, seu Sérgio. Abaixa a mão, viado. Ó. Que aí? A poupinha com poupão, a rolinha com rolão. Fecham isso. Ó. As minhas mãos são bem bem rápidas. Porque a própria vista é do senhor. É. Se preparem na cadeia seta agora. Olha só, seu Sérgio, como é que eu caço agora. Segure firme. Meu brother. O jornal corta dessa maneira. Parece com o quê? Te lembra alguma coisa? Uma árvore, um pé de coqueiro, um pé de maconha. Conhece maconha, brother? Ora, não. Um cara de maconheiro da porra. Olha. Olha o parceiro rindo. Olha, irmão. Fala assim, irmão. Jornal, as palavras mágicas. Jornal. Agora tem que falar que nenhum. Tá certo? O negócio de jornal. Fala assim, seu Sérgio, pra ele ver como é que fala que nenhum. Jornal. Jornal. Tá difícil, viu, seu Sérgio? O Senhor, viu? Vai. Jornal'site. Fala, só mais alto. Jornal'site. Jornal'site. Transformarite. Transformarite. Essas duas folhahite em um casal de pombarite. Diga, Renato, sai pombinha! E entra, pobão Não é besta, não Isso, vai dar certo Põe o pézinho direito aí em cima, Renato Isso Mais um pouquinho pra trás, Renato Pronto, mãozinha direita na frente aberta Se preocupa, não quer dar certo agora, Renato É só relaxar, que vai entrar Pobrinha, isso, é isso aí Isso aí, olha pra ele Assim, um, mais aí Isso, agora o de esquerda nunca tá aqui Alex, cadê minha isqueira, Alex? Isso, ó, quem me arruma aqui Uma isqueira, ou seja, uma caixa de fósforo, é rapidinho Pronto, a bolsa aqui Maconheira a gente conhece na hora É brincadeira, amor, isso aí Ela é só na pedra minha Ei, vou tacar fogo no jornal Das cinza vai sair o casal de povo Brother, pelo amor de Deus, não tiro o pé por nada Esse fogo, ele é mágico É tão mágico que nem acende, ele acende Isso, não tiro o pé por nada Por enquanto você fala no meu canal Olha, isso Fala assim, irmão Fogo Fogo que queima Alô, pessoal de Belém do Pará Cadê o pessoal do Pará? Tá aí, tá? Isso aqui é este, tem uma representante ali Isso Irmão, bota o pé, bota o pé Vai, viado, vai Bota o pé aqui Fogo mágico, fala assim Fogo Fala as palavras mágicas Pro fogo apagar a baitola Vai Tira a mão da piroca Vai Fogo que queima Eu também queimo Não é besta não, né, seu Sérgio? Seu Sérgio é com sono aí Agora, digo assim Fogo apaga Fogo apaga Quando ele não quiser apagar É só atacar agora Olha, tá vendo? Agora ele apagou Agora eu vou esconder o segredo Presta atenção, galera Minhas mãos É bem mais rápido Do que a vista do senhor Se você piscar o olho aqui Você não vê nada, quer ver? Olha, seu Sérgio Como é que eu falo, seu Sérgio? É Sérgio de que o nome do senhor? Tira pra ele assim Que a gente vê Ai, caralho Olha, seu Sérgio já tá aí Coloquei pra cá Envoluei Atrapalhei Meu beijo Segure, brother E três tapinhas em cima Do casal de escombro Três tapinhas em cima Tu parece que fica Meio desligado, né, doutor? Três tapinhas É o jeito dele, olha, seu Sérgio Seu Sérgio, mostra pra ele Como é que dá Três tapinhas que nenhum Vai, seu Sérgio Aí, ó Seu Sérgio cada vez Tá piorando a situação do senhor Viu, seu Sérgio? Por que é que o senhor Não fala logo a verdade, seu Sérgio? O senhor é da cidade inteira Né? Passeando 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 Fecha as pernas Depois Passem pra frente Tu se põe pra ele O que que eu vejo? Vai, vai Vai ver as duas patadinhas Então faça pra trás A palma da bomba direita Isso Dois passos pra frente E voz alta Escolha a cor da pombinha fêmea Que vai sair daí de dentro A pombinha na paz Seu Sérgio O senhor escolhe a cor da pomba macho Escolheu a branca Escolheu a pomba preta O senhor quer uma pomba preta, seu Sérgio? Pra combinar com a pomba branca De pomba o senhor entenda Né, seu Sérgio? Vai, vai Pronto Vai sair uma pombinha E um pombão Uma pombinha branca E a pombana preta pro senhor Certo? Pronto Encerrando Quem tá de braço cruzado Dizem cruza o braço Menos a senhora pra criança não cair Ô irmão Se preocupe não Vai dar tudo certo agora Vai sair a pombinha Vai entrar o pombão E nós sinaliza agora Tá certo? Só relaxa E vai sair a pombinha Vai entrar o pombão agora Viu? Vai pra frente E ajeita aí Que o pombão entrar Viu? Ai, o pombão tá chegando Ai, o pombão entra Que é o pombão papacu Fique bem aqui Tem que ir embora nesse local Que agora eu vou pular Gente, encerrando E finalizando Desculpa a brincadeira Seu Sérgio O senhor me segura lá do lado Pode dar essa força pra mim Seu Sérgio Ih, seu Sérgio A esposa A esposa vem pra frente Como é que o senhor me segurar desse jeito Desse jeito Seu Sérgio Tem dois passinhos pra trás Vai ficar só assim Segurando assim com a mão Isso, aí tá ótimo Seu Sérgio Agora relaxa Faça assim pra relaxar Se solta Tá bom, seu Sérgio Tá bom, seu Sérgio Se controla Isso Aí não tem controle nenhum Gente Finalizando Encerrando Desculpa a brincadeira Sejam todos bem-vindos à Fortaleza Essa cidade tranquila Que vocês estão vendo Eu moro a 6, qual era aqui É tão tranquilo onde eu moro Eu moro porta aberta, janela aberta Dragha aberta, porta aberta Tudo é aberto Mas sabe por quê? Já levaram porta, janela Portal Marra e nada naquela forma Faz mais um aqui pra trás Irmão E os outros também Três passos Armaria Se eu tivesse nem tinha feito hoje Para Vai ser da marca Deixa eu só fechar A roda E dois do carro de roda aberta Que a minha irmã Perdeu dois casamentos Viu, seu Sérgio Ai, seu Sérgio Eu adoro Ai, caralho Gente Só os homens que gostam de mulher E a mulher que gosta de homem Põe os dois pezinhos na marca da água Viado e sabadão Fica atrás Pronto O senhor que sai atrás Tá de novo Não, mas o senhor passou O senhor Ele já vai e torou O senhor Afasta assim Tudo bem com o senhor? É casado? Ai, já tem muita mulher de coragem Puta que pariu A outra diz que é todo cego Ei O senhor Sérgio vai pisar? Como é, senhora? O senhor Sérgio vai pisar? O senhor Sérgio vai pisar lá Pisar onde? Como assim, senhor? É da lixa da água, né? Não, é porque o senhor Sérgio vai me segurar Não se meta não Tem sempre um foguírio, esse cara Porra, um foguírio do cego Parece que é lá da sacramenta do júlio Como é, moça? Mentiroso aí de hoje Tá gravando o júlio do senhor Vem da pedra do barril Lá em Fortaleza, né? Isso Seja bem-vindo, senhor Que é que Fortaleza, tá certo? Tá gostando? Ah E porra, que o senhor Mentira, só tem um Mentira, só tem um O senhor usou muita máscara na pandemia, não usou? As orelhas chegam pra assim, né? Não, não, não Ó, quando terminar a pandemia O senhor usa máscara ao contrário Mas as orelhas voltam, tá certo? Porque se essas orelhas fossem nas costas O senhor virá rumo hoje, entendeu? Gente, que serrante O senhor Sérgio pela... Olha aí, meu ratão Quando eu tô na hora, esse senhor Não se for na hora, viu? É jornal Se caso errar, não me dê vaia Vou errar o bando Mas também pode ser fatal Esse é o meu trabalho É minha vida, minha profissão Só ou menos Eu não tô trocando bala com a polícia Eu não tô tomando o senhor vira força, tá certo? Vou finalizar, fazer um jogo com o chicote E encerrar, tá certo? Se caso errar, não me dê vaia, tá bom? Eu queria saber no meio de todas as pessoas Qual o primeiro pai de família que não é racista Tão pouco materialista Quando eu falar em dinheiro Pelo amor de Deus Não corra 8-0050 Sou benção, nem tinha vindo Desculta que paga Gente, esse lado aqui Já pode dar vaga pra outro, viu? Não circular lá e vai Não, 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 não É isso que são Aqui as coisas agora Começam a melhorar Hoje, moeda de novo Isso, agora sim Hoje, a moça toda de bem-vindo Essa é a boboira Passa, tira a bozinha aqui, ó Olha Porque é bom Isso Aqui a moça também está Obrigada Pode ir aqui, não é Não escolha não Isso O outro que tem que ver É o marido Seu seng, já fala com o seu seng É doido, né? Não basta, seu seng O seng tem que lidar com o seu seng Isso Vai raiu pra baixar da época Isso Olha que apresentação bacana Que eu vou mandar pra vocês Verem agora, seu seng Gostei O que foi, seu seng? Foi isso, seu seng? Olha Gente, essa varinha Ela adivinha a saúde do ser humano Acredita, seu seng Ó Pronto Ó Assobrei Saravar Saravar é sem lavar Deixa eu ver aqui Pronto, o cidadão de camisetinha rosa Deixa eu ver se ela adivinha a saúde do senhor Deixa eu passar assim à frente, papai Aí tá bom, pronto O senhor é casado, né? Qual o meu nome do rapaz? É Lifrança, né? Isso Ó Aí tu tem que afastar O pessoal lá perde tudo Entendeu? Ó Essa varinha adivinha a saúde do senhor Deixa eu ver como é que tá a varinha Se balançar Tá bem, a varinha tá bem Vamos ver como é que tá a cabeça Como é que tá a cabeça do senhor Olha, tá bem Agora vamos ver a saúde sexual do senhor Tá bem aqui, ó Deixa eu ver como é que tá Não tá comendo mais nada, né patrão A sócia da patrão é o meu vizinho Olha Ei, lá em Raichiba Ei, lá em Raichiba Ei, lá em Raichiba Ei, lá em Raichiba Ei, meu louco Vamos ver se vai dar certo agora, hein? Olha que apresentação Pra nós ensinar tudo agora Que é o senhor O senhor O senhor já dá um trinho Seu Sérgio Se anime, seu Sérgio O senhor em casa há quanto tempo, seu Sérgio? Tem não Oito anos Oito anos Mas tá essa tristeza toda, né, seu Sérgio? E é com a mulher, né, seu Sérgio? Mais interessante é isso Seu Sérgio O senhor tem Instagram, essas coisas? Tem Instagram? Maravilhoso, né, seu Sérgio? Facebook? Tem 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 TikTok? Não, não Meu filho tem TikTok O filho do senhor tem TikTok O senhor tem filho? Lógico E é do senhor? Não, 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 amigo Tá certo Aí ele dança TikTok, é? Agora tá na borda, né, Sardancinha no TikTok Passa lá em casa Tira minha roupa Malaquinha, né? Aú O senhor sai Como é que era? Vem aí Aú Aú É um lobo que o senhor tá fazendo Puta que pariu Seu Sérgio Faça o seguinte Já que o filho do senhor faz direto Essa Tancinha É Seu Sérgio Isso Aí o senhor viu ele fazendo Foi, Sardancinha? Agora Aí o senhor O senhor sabe fazer também? É Algum Mais ou menos Mais ou menos, né, Sérgio? Tinha como o senhor fazer pra nós vir aqui, Sérgio? Tá com vergonha, Sérgio? Ele faz ou não faz, gente, a Tancinha? Nossa, o senhor Sérgio O pessoal quer ver Vai, senhor Sérgio Vai, só um pouquinho Só um pouquinho, viu? Vai, do Aú Pronto, Sérgio? O que faltava caiu, viu? Se o pessoal tinha dúvida Agora ninguém tem mais dúvida Viu, seu Sérgio? Tem certeza que é o filho do senhor Que faz essa Tancinha, Sérgio? Olha, isso Isso, eu pensava que era o senhor Viu, seu Sérgio? Mas seja bem-vindo à Fortaleza Viu, seu Sérgio? Se o Sérgio já tá aí De meu nome, senhor? Ó, gente, finalizando agora Desculpa a brincadeira, seu Sérgio Desculpa a brincadeira O senhor nem cara que viado o senhor tem É o corpo todo É só a cara Gente, finalizando Desculpa a demora Olha como é que eu faço agora Pra encerrar a bonita agora Abre o jornal É casada É com a mulher ou com a honra? O meu rapaz tá aqui Aqui, patrão Aí é assim Quando o caso O homem fica lá Na precha A mulher fica desse lado Você vê como é diferente O casamento do namorando, não é verdade? Aqui, casados ou namorando? Olha aí, olha o que eu namorando Ela segurando Ele Ele doido pra comer amastar É bom demais Quanto tempo namorando? Seis anos namorando, irmão Se pretende que ela é só com a bolsa, brother? Um breve, um breve Um breve, né? Quando passar a pandemia Não passa nunca Puta que pariu Cabe uma onda Vem outra onda Nessa praia Cheio de onda, né? Seu Sérgio Moça, abre o jornal pra mim Com gentileza Isso Não me... Isso, abre o jornal Abre o jornal Abre o jornal Abre o jornal Jornal Tem não, é difícil, viado, fazer Feio, né? Faça que nem eu Peça ajuda o vizinho É bem de jeito Abaixa o braço um pouquinho Você é de onde? São Paulo São Paulo O rapazinho também? Pronto Seu Sérgio Seu Sérgio, ajude ali A moça, seu Sérgio Não O senhor agora ficou mudo? Ele tem um portão aí, rapaz O senhor gostou dele? O senhor ajuda a moça Parece que tem nojo Mas tem chuminha, seu Sérgio Isso, ajuda a moça direitinho Seu Sérgio Ajuda a moça direitinho Isso Moça, cortei o menor Joga, segura a parte maior Errei Joga o dedo menor Segura o dedo maior E se bater na tua mão Grita, caralho Porque dói pra caralho Isso Só não mexe Meu filho, rapaz Velho, seu namorado Jogar o lixão Isso Não mexe Que eu não erro Beleza? Aí a mãe e o pai ali é De um dia De um dia Boça, não mexe Que eu não erro Eu cortei o menor Abaixa essa mão um pouquinho o braço Isso Agora O primeiro pedaço Você joga fora Segura a parte maior Pronto Pronto Cortei o menor Você joga fora Agora tem que jogar Opa, caralho Joga logo o menor Isso Vai virando o jornal Vira sua baitola Tem que ser ligeiro, caralho Isso Não mexe que eu não erro Porque eu dei o jornal Bem direitinho assim Bem de frente Vai dar tudo certo É só não mexer Tá pegando Menino Eita É por isso que o marido Fica distante Gente Mais outro pedaço Na mão da moça E nós sinaliza agora Com chave de ouro Tem as costumas de prata E lá e vai Vem esse rapazinho aqui Que ó Você vem aqui 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 Gente Fazer com a moça É legal Mas eu gosto de bater no macho E eu bato sem penecer Mereço esse aplauso Pela coragem Obrigado Sou chato Foi você Não mais que não Se eu sei Isso Vem aqui Abra o jornal Vai irmão Isso Bora Abra o jornal Abra o jornal Senão tô logo na tua piroca Pra tu se animar Como é o nome do senhor De hoje Hã? De hoje De hoje Bora Se anime Daqui pra manhã Eu corto a mão dele Puta que pariu Segura Preguei essa careta feia Isso Vem aqui Vem aqui Vem aqui Correia mais pra cá Isso Vem aqui 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 Ah, marido Esse chão de hoje Vai Ó Cortei o menor Joga, segura a parte maior Errei Joga o dedo menor Segura o dedo maior Tá bom? E se bater na tua mão Grita porque dói pra caramba Tá bom O que é que o senhor Tanto fala Que ninguém entende nada Só Deus Só Deus Passa a mão Quem me arruma o cigarro Pra cortar a boca dele Com o chicote Vai Agora o senhor morre Viu Não, não O senhor disse que não é homem Deixa eu cortar isso na orelha Deixa eu cortar patrão O senhor confie 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 Deus Uma orelha Deste tamanho O senhor está com medo Perder um pedaço Vai fazer falta não E é isso Não mexe Vamos se virar nos 30 Tá certo? Não mexe que eu não é Cortei o menor e joga Segura a parte maior Gente eu ganhei no meu show 28 reais Se é pouco Isso é muito Eu fico agradecido Vou fazer o seguinte Vou me matar logo o rapaz Vou fazer um apelo aqui A 5 amigos com 2 reais Aí eu mato o rapaz Insano Será que eu consigo Essas 5 pessoas com 2 reais? Eu acho difícil Mas eu tenho fé em Deus Só 5 pessoas com 2 reais Né senhora? Se não tem Não como Logo em seguida Eu mato Quem é da Guaimura Tá certo? Só 5 pessoas com 2 reais Pronto Agora só falta Quarta Não consigo Vê só da live Se puder fazer um presente Agradeço Pronto Agora só falta Quarta Pronto O cidadão aqui Também tá dando Falta 3 pessoas Ah é miserável Pronto O rapaz aqui Tô sendo do papão Tem dinheiro Tô conhecendo o senhor O rei da lancha O rei da lancha Tem cabeça branca E piroca morta O senhor tá me dando É a carteira Amém Tire só o que tem dentro Me dê Ah o senhor também É tiktok É Aí o senhor O senhor dança só De sunga Mostrando essa pança É isso Sem vergonha Que é mentiroso Viu Isso Esse careca aí Esse viadão aí Esse que é do Pará Não é porra minha não Quem é que o senhor Tá falando Esse cidadão aqui Esse cara Gostou sem vergonha Viu Respeite o rapaz Imagina As peixas tão se encontrando Botei tudo Tem mais não Isso Pronto Tem mais não O resto não Não Pronto Pronto Agora só faltam Duas pessoas Que estão botadas No seu lado Aqui A criança me deu Dois reais Mas eu fiz uma promessa Pra não aceitar O dinheiro da mão de criança Essa promessa Não posso aceitar Que eu pede Marra com a filha A moça me deu Nem vai dar Vai ser freira Mas de muito Sou rei Dá pra cá Que é isso Eu quero passar fome Vai Aqui obrigado senhor Aqui o papai É comido É comido É comido Mas eu tô comido Que vocês vêm assim Gostam no playboyzinho Né Playboyzinho Vai mais Agora só falta uma pessoa Não cimenta não irmão Eu dei por dez O senhor deu por dez O senhor até arrombado Viu Dei não Dei pelos dez Isso O senhor deu por dez Gente Encerrando o show Assim que eu matar o rapaz Você quiser comer Tapioca Queijo Queijo Calabeza Ovas Né Bacon Caniçol Frango Esse segundo carrinho Aí ó E tem hambúrguia artesanal Também Que é muito top É pão brioche Com gigilídeo Cibola caramelizada Barbequinho Malnese temperado Esse segundo carrinho Aí é o meu Tá certo É o carrinho de lanche De primeiro Era uma boca de fumo Encerrando Não esquece Fazer o lanche lá Ah galera Me segue lá no Instagram Cadê a plaquinha Seu Sérgio Seu Sérgio Segura assim A plaquinha Seu Sérgio Por gentileza Vê salver Meu Instagram Faça assim Naquele pessoal Do F sem combate Que o pessoal faz Aquelas mulheres Levanta mais Seu Sérgio Isso Roberto Iso com dois Vem Seu Sérgio Voltando Cuidado pra não escorregar Na casca da banana Viu Seu Sérgio Isso Vai dar uma voltinha Rodou Parou Roberto Iso com dois Fala aí Seu Sérgio No Instagram Roberto Rizzo Com dois C Isso O canal Youtube É o mesmo Fala Roberto Rizzo Com dois E Isso É Rizzo É italiano Entendeu Seu Sérgio Aí a minha família Todinha É descendente De cearense Essa poa Vai lá Vai lá Abra o jornal Não mexe Se vira nos 30 Assim que eu matar o rapaz Tá encerrado o show Tá certo Vou comprar lá o lanche Vamos me ajudar Primeiro pedaço Não mexe Joga o menor Isso Tem que ser ligeiro Tem que ser ligeiro Tá doendo Não Vai aqui Com o maior Doutor Vai O senhor se lasca Vai Vai patrão Isso O senhor tem que prestar mais atenção Isso Mais outro pedaço Isso Joga o menor Isso Não mexe Joga o menor Carcaça foi essa Misturada com droga Que o senhor tocou Vai Segura esse aí Vai Não tá mais Segura Não Olha lá Não mexe Mais outro pedaço Isso Joga o menor Isso Joga o menor Isso Isso Joga o menor Isso Segura Isso Vamos encerrar Cortando o cigarro Da mão Primeiro Vai lá Primeiro Vai pra mão do senhor Nessa mão aqui Nessa mão Isso Isso Então mexe Bem o braço pra frente Isso Pura cachaça Puta que pera Tô ficando é bêboa aqui Assim patrão Não mexe Marra o bracinho pra trás Isso Arranca Arranca só dois Dito Né Isso Não mexe Primeiro pedaço Isso Quando eu demoro assim É danado pra bater na mão Primeiro já foi Quero ver o segundo Bora Bora Isso Isso Não mexe Isso Isso Não mexe Isso Bora Já foi Terceiro e último pedaço Segura esse aí Já ouve Ou se vai rouber Então tira agora Deixa eu dificultar a situação Põe na boca Pra tirar Obrigado gente Está encerrado o show Vamos fazer Vai tomar uma Vai tomar uma Mais dois E é isso aí pessoal Mais um show de humor aqui Na Avenida Beira Marra Com o Roberto Turrisa Galera Segue o Sérgio Ataíde lá Sérgio Ataíde Era pra ter matado Segue o Instagram Do Sérgio Ataíde lá Galera Segue o Sérgio Ataíde Um abraço Pra galera aí Um abraço Um abraço Pra galera aí Segue lá Ó Sérgio Ataíde no Instagram Ó Sérgio Ataíde no TikTok Meu amigo aqui Sempre gravando Compartilhando aí Tamo junto aí Viu É isso aí pessoal Siga lá no Instagram dele Né O Roberto Luiz També Aqui no final da Avenida Beira Marra Se o Sérgio É que está fazendo Um maior sucesso aí É sim Mas eu sou hétero Eu gosto de mulher Ele pensa que não É sim É isso aí pessoal Agradecendo aí A todos aí Valeu Um abraço a todos